E recebeu alta hoje de manhã a recém-nascida que foi abandonada na calçada de um terreno no Jardim Tropical em Penápolis. O caso foi na segunda-feira. Ela estava dentro de uma mochila com um bilhete supostamente escrito pela mãe. A bebê que foi resgatada por um morador do bairro foi levada para a ala pediátrica da Santa Casa de Penápolis, onde passou por exames e até ganhou peso. Agora, de acordo com decisão da justiça, a criança será encaminhada para um abrigo da cidade. Ela não deve ir direto para adoção até que sejam esgotadas as possibilidades de se encontrar a mãe ou algum parente que decida ficar com ela. E para isso, não existe um prazo definido. Caso alguém da família seja identificado, será feito um trabalho para saber se há condições de criar a menina. Caso contrário, ela será colocada para adoção. A delegacia da mulher segue investigando o abandono. De acordo com a delegada responsável, já existem pistas que levam a mãe da bebê. Nós ficamos aqui na torcida para que a bebê realmente encontre um lar com muito amor e carinho, que seja com um parente mais próximo ou mesmo alguém que esteja na fila de adoção, porque mesmo pequenininha ela já passou por uma situação muito complicada. E essa situação vem trazer para a gente um alerta para as nossas atitudes, atitudes do ser humano. Se você está grávida, vai ter um bebê, não tem condições de criar, a gente não precisa deixar jogado em qualquer lugar. Procure uma autoridade, um abrigo, uma assistente social. Fale a sua situação porque tem muitas famílias boas que estão aí à espera de adotar uma criança para dar esse amor que elas precisam. Então não precisa de uma atitude dessa. Então vamos colocar um pouquinho a mão na nossa consciência e vamos pensar um pouco nesse amor que a gente tem que ter ao próximo.